Fala galera, não esquecendo, Deus sempre em primeiro lugar, esse é o foco. Galera, eu cheguei aqui no alto peço do cara aqui, mas não consigo entrar lá, o negócio tá fechado e tem alguns carros aqui fora que já estão amassados, olha aqui pra vocês ver galera como ele faz, olha, mas não sobra nada, vou chegar a câmera mais perto lá, amassa com tudo, olha aí pra você ver, aqui embaixo é uma caminhonete, um chassi, em cima um carro, amassa com tudo cara, caixa de direção, vai tudo, olha aí, caminhonete ó, não sei que caminhonete que é, aí ó, caminhonete ó, é três carros que tem aqui ó, é três carros amassados, entendeu? Três ou quatro carros amassados aí, pneu, roda, olha aí, olha esse carro aqui em cima como é que ficou, sobrou nada dele, olha aí ó, perde muita coisa, amassa com o tanque, amassa com tudo aí o tanque ó, e tá imprensado mesmo, não sai não, são quatro ou cinco carros que tem aí, isso aqui é uma caminhonete, uma Dodge ó, olha que pancada, motorzão da bicha tá aí ó, mas levou uma pancada hein, olha aí, você vê galera, isso aí o cara deve ter sobrado só as tripas dele, pneuzão ó, George, é um ferro velho, olha aí, moído, moído mesmo, acidente feio, feio mesmo, só que o motorzão aí tá inteiro, vou mostrar pra vocês outro carro que tem aqui ó, vou comer aqui a chata, aqui tem outro carrinho aqui, ele tem umas calói 10, calói 10 americano aí ó, aí ó, essa é a coisa que você não vê cara ó, jogada aí ó, galera, hoje eu tô aqui já no quarto dia já, não consigo filmar esse, entrar lá dentro desse auto peça aí, eu queria muito lá, ver lá, mas não consegue falar galera, eu não consigo falar a língua aqui ainda, mas tô desenrolando bem, mas o, os caras aqui não sei que hora que trabalha cara, não trabalha nesse trem cara, aqui ó, não tem ninguém aqui na rua cara, não tem ninguém aqui na rua cara, não tem ninguém aqui na rua, tem uma alma viva aqui galera, não tem uma alma viva cara, esses carros aqui são os carrinhos que estão pro lado de fora aqui, que tá uma acertada aqui entendeu, mas não tem ninguém na rua, nada, nada, olha aqui os caras, tudo frouxo, não tem ninguém, não sei como é que vive, porque, país desse, onde cagando rola a surta, os caras não trabalham, aí tá difícil, então beleza galera, então inscreve no canal, ativa o sininho lá, deixa seu like, eu vou filmar só pro lado de fora mesmo,